Quando vocês partem para fazer uma amostragem de agentes químicos, o que você tem que saber? E é algo que eu menciono muito dentro do treinamento do método HO Fácil. Antes de você sair para fazer amostragem, eu bato na tecla em cima, falo demais, você tem que fazer o quê? Plano de amostragem. Plano de amostragem. E uma das coisas que você tem que ter no seu plano de amostragem, é o cálculo da vazão, o tempo e o volume de amostragem. O que é esse tal desse plano de amostragem? Isso eu falo com clareza dentro do método HO Fácil. O plano de amostragem é todo o seu planejamento para coletar uma amostra. Desde quantos equipamentos você vai precisar, quantos amostradores, quantas amostras você vai coletar, qual é a vazão, qual é o volume, qual o tempo de coleta por amostrador. Você vai planejar tudo. Não existe essa de sair para fazer a amostragem e chegar lá que você vai definir qual é a vazão de volume, qual é o tempo de trabalho. Isso não existe. Isso não existe. Isso é a coisa mais retardada que existe na face da Terra. Isso mostra o amadorismo do profissional que não sabe o que está fazendo. A primeira coisa que você tem que saber antes de sair para coletar a sua amostra é fazer o seu planejamento de amostragem. Isso se a gente não falar que tem ali que ter feito o reconhecimento do risco antes. Eu não vou entrar nem nesse mérito aqui agora não. Eu já estou partindo do pressuposto que vocês já estão comigo aqui há quatro anos. É que vocês já sabem que antes de sair para fazer medição, você tem que fazer o reconhecimento. Mas se você fez o reconhecimento e partiu para fazer medição, você tem que ter um plano de amostragem. que é o planejamento de amostragem. O plano, como você vai fazer aquela amostragem. Você não decide na hora, se não dá margem de erro. Você tem que saber, se é um limite de TWA, você vai ter que amostrar a jornada o maior tempo possível nessa jornada, para ter uma maior representatividade. Se você tem um limite do tipo média ponderada no tempo, você tem que focar na jornada de trabalho. Você tem um limite STEL, você tem que fazer uma amostragem de 15 minutos. Um limite TETO, uma amostragem instantânea. Você tem que saber antes, chegando lá na hora, como eu vou fazer. Não, inclusive você tem que ter um plano de amostragem, inclusive para pedir uma cotação no laboratório. Você precisa saber quantas amostras você vai utilizar. Quantos amostradores você vai coletar. E o cálculo da vazão do volume do tempo de amostragem, intuitivamente, é obrigatório estar nesse plano de amostragem. Se você não sabia isso, se não te ensinaram isso na sua formação, no mercado de trabalho, fica sabendo que você tem que saber isso. Se não, você vai ficar inseguro. Você vai ficar com medo. Você vai ficar perdido sem saber o que fazer. Por quê? Se você não tem um plano, como é que você sabe aonde você quer chegar? Você tem que ter um planejamento mínimo. Se não, isso é coisa de amador, de profissional que não passa a segurança daquilo que está fazendo. E, consequentemente, tem menos resultado. Então, eu falei um pouco de plano de amostragem para você. Quando você vai lá fazer sua amostragem, você presta atenção aqui. Você tem que ter o seu plano de amostragem. Você já entendeu isso, né? Aí, o que acontece? Aí, você vai lá. Você precisa definir qual é a vazão de coleta da sua bomba. Mas quem aqui? Aqui, ó. Eu quero trocando vocês aqui. Eu quero que vocês me falem aí o que é uma vazão. Vocês têm o conceito de vazão na cabeça? Ah, eu tenho que fazer uma amostragem em uma vazão de 2 litros por minuto. Você sabe que raios é esse trem dessa vazão? Que acho que é uma vazão? Você sai calculando ou você vai lá no chutômetro? Você vai lá sem saber. Você faz uns cálculos e você não entende o conceito por trás. Então, vamos entender. Primeira coisa aqui. Minimamente, para você fazer uma coleta, você tem que entender o conceito. De vazão. Vazão volumétrica. Que é o que a gente trabalha em engenharia ocupacional. Quando eu estou falando da vazão da bomba, eu estou falando em vazão volumétrica. De volume. Então, eu falo o quê? Vazão é a quantidade de matéria ou quantidade de volume de um determinado meio. A gente que passa por unidade de tempo. Ou que, no caso da minha bomba, qual que é a quantidade de volume de fluido muito bom, Joel? Qual que é a quantidade de fluido que, no caso da minha bomba, succiona por unidade de tempo? Beleza? Isso é vazão. Então, decifra esse negócio assim. Pensa o seguinte. Você tem uma caixa d'água de mil litros. Você tem uma caixa d'água de mil litros. Só que, em vez de esvaziar, você quer encher essa caixa d'água. Ok? Você tem lá uma caixa d'água de mil litros. E você quer encher essa caixa d'água em 100 minutos. Quanto que tem que ser a vazão da sua bomba? Ou qual que é a quantidade de água que essa bomba tem que jogar para dentro dessa caixa d'água por unidade de tempo, por minuto? Eu tenho uma caixa d'água de mil litros e eu quero encher-la em 100 minutos. Qual que é a vazão dessa bomba? Ou seja, a quantidade de matéria, a quantidade de água que ela tem que jogar ali para dentro por unidade de tempo. Isso é vazão. Olha, o Mauro já mandou. A vazão da bomba tem que ser de 10 litros por minuto. Você consegue compreender a lógica por trás desse negócio? Por que 10 litros por minuto? Se eu tenho mil litros e eu quero encher em 100 minutos, quer dizer que a cada minuto eu tenho que jogar dentro dessa caixa d'água 10 litros. Por quê? Ao totalizar 100 minutos, eu tenho que o quê? Que eu vou ter mil litros. Então, vazão é isso. Quantidade de fluido, quantidade de matéria que escoa, que flui por uma sessão por unidade de tempo. Isso é vazão. Então, no caso de uma bomba de amostragem pessoal, no caso de uma bomba de amostragem pessoal que a gente utiliza no meio da higiene ocupacional, o que você tem que pensar? Em vez dela jogar o ar, ela puxa o ar. Então, a quantidade de ar que essa bomba puxa, que essa bomba passa dentro dessa bomba, por unidade de tempo. Com certeza, vocês já viram essas unidades aqui falando, né? Quando a gente está falando de vazão, vocês já viram unidades aí de, ó, litros por minuto, litros, litros por segundo, metro cúbico por hora. É sempre uma, no caso de volume, é sempre uma unidade. Aqui, ó, unidade de volume por uma unidade. de tempo. Então, é sempre uma unidade, né? Igual eu estava falando aqui, é uma unidade de tempo por uma unidade de volume dividido por uma unidade de tempo. Cliquei sem querer aqui. Então, se eu tenho uma unidade de tempo, eu vou chamar a vazão de Q. Q. Então, o que é a vazão? Se é a unidade de volume por tempo, eu vou ter o Q volume dividido por tempo. No caso de higiene ocupacional, a unidade mais utilizada, metro cúbico por hora. É isso? Não, brincadeira. Esperar vocês me corrigirem, não. É o quê? Litros por minuto. Então, essa é a unidade mais utilizada para higiene ocupacional em termos de vazão. Então, o que quer dizer quando eu tenho uma bomba, por exemplo, a uma var, um Q, né? Vou chamar aqui, o que quer dizer uma bomba em um Q, que é igual a dois litros por minuto. O que isso quer dizer? Quando eu estou trabalhando dessa forma, quer dizer o quê? Que essa bomba está sucionando a cada minuto. A cada minuto, ela suciona dois litros. Então, passou um minuto, ela sucionou dois litros de ar. Passou dois minutos, ela sucionou o quê? Quatro litros de ar. E assim sucessivamente. Está fazendo sentido isso que eu estou apresentando para vocês? Vocês estão começando a conseguir compreender de uma forma simples e sucinta para não ficar perdido em um ambiente de trabalho? Se você não souber fazer isso aqui, esquece de você fazer a amostragem. Sendo muito sincero e realista com você. Esquece. Nem tenta. Nem vai fazer a amostragem, não. Você vai dar merda. Vai dar merda, assim, dá grande. Tá? Então, isso daqui é um passo importante que você tem que entender.